Olá, boa tarde pra você que se liga na TV. Bom dia, está no ar mais um programa direto da redação. Hoje dia 12 de julho de 2021 e é claro que é sempre muito bom ter a sua companhia na nossa tarde, trazendo informações, horóscopo, entretenimento e também notícia pra você que nos acompanha. Boa tarde, Leandro. Quais os destaques de hoje? Boa tarde, Ragnara. Nós estamos acompanhando aí o caso do DJ Ives, que está sendo investigado pela polícia após imagens dele aparecerem na internet batendo na ex-mulher. Tá certo. Também vamos trazer a previsão do tempo, né, Leandro? Isso mesmo. Você vai ver como é que vai ficar o clima e nessa semana a previsão aí é de altas temperaturas que podem chegar até a casa dos 30 graus, Ragnara. Muito bem. Já Rodrigues, boa tarde. Quais os destaques você vai trazer pra gente nesta segunda-feira? Boa tarde, Ragnara. Boa tarde, Leandro. Boa tarde pra você de casa. Olha só, a gente vai falar do Carmo de la Vecchia, né? Mais um gaúcho aí, assumindo a sua sexualidade, falando da sua família e trazendo à tona também alguns números com relação às pessoas transas e com relação à morte. Vamos falar também do Luciano Zafir, que apresentou uma pequena melhora. E também, se der um tempinho, a gente fala aqui um pouquinho do Bill Araújo, junto com a dupla Maiara e Maraíza. Traz aqui algumas coisas que talvez a gente não sabia. e surgiu aí nas redes sociais, além dos signos, né, Ragnara? Tá certo. Lembrando que a sua participação é muito importante. Quero já mandar um abraço pra Loiva Santos, que tá nos acompanhando. Abraço bem apertado pra ti, tá bom, Loivinha? Também o pessoal de Jacutinga, Barra do Rio Azul, Benjamim Constante do Sul, Treza Roios, Mariano Moro, Severiano Áurea, Carlos Gomes, Centenário, Erestim, toda essa galera muito bacana, sempre ligada e atualizada na TV e também no Jornal Bom Dia. Pra começar então, começamos com a primeira sequência dos signos, Ares, Touro, Gêmeos e também Câncer. Vamos lá então, olha só, para o signo de Ares, busque dar valor ao recolhimento, se negligenciar o trabalho, como alerta Plutão tensionado. A vida familiar então pode lhe gerar bem-estar. Já no signo de Touro, tente limitar os contatos, as redes virtuais e evitar absorver o drama alheio com alerta a tensão a Plutoliana. Já no signo de Gêmeos, procure avaliar sua situação financeira e descobrir o que a prejudica. Devido à tensão Plutoniana, seu senso prático tende a se elevar. E para o signo de Câncer, o signo do Patrick, aqui é importante se proteger de relações abusivas, hein? O trânsito conjunto da Lua Nova com o Sol pode elevar a sua autoestima. Muito bem. E eu quero mandar um abraço para a galera que está participando já. A Clemência Barco, que está ligada com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Clemência. Uma ótima tarde para você. Peguei um frango domingo do restaurante do Jardel, ó. Super aprovado, hein? Um beijão para toda essa família muito querida. A Josiane também está acompanhando. A Iri Custódio está ligada. A Iri também que mandou um bolo para a gente. Ela que fez a propaganda do bolo de aveia. Olha, só fala de comida, né? Você que mandou. É incrível. Ela que mandou. Ela passou a receita para a gente, mandou um pedacinho. Muito obrigada, tá bom, Iri? Uma boa semana para você, lindora. Ótimo. Leandro, vamos falar de coisa séria agora? Vamos, vamos. Conta para a gente. Quase todos os dias a gente está sempre falando aqui da violência contra a mulher. Principalmente agora, na pandemia, que esses casos aumentaram, né? E a gente vê vários artistas do Já sempre comentando, fazem campanhas para que esses casos sejam denunciados, né? Só que um deles se envolveu em um caso de violência que está repercutindo aí mundialmente. É o DJ Ives. É um cantor que estourou aí recentemente, agora, principalmente nessa fase agora da pandemia, com algumas músicas, parcerias, né? E, nesse vídeo, é mostrado aí ele agredindo a ex-companheira, a Pamela Holanda. Ela que divulgou essas imagens na internet que foram feitas por câmeras de segurança instaladas por ela dentro da casa onde os dois moravam porque ela tinha medo dele. E, numa das agressões, ele aparece dando um soco na cara dela, né? Então, é muito forte a imagem que essas imagens estão circulando na internet. O Ives, vendo a situação acontecer, entrou na justiça e pediu que a justiça proibisse a divulgação dessas imagens, né? E a juíza do caso negou esse pedido aos advogados do Ives, dizendo aí que o conteúdo em que ele aparece aí, as imagens, acabam não interferindo aí a sequência do processo e, portanto, não precisam ser retirados das mídias, né? Porque a mídia está mostrando a verdade, né? O músico também pediu aí que a Pamela fosse proibida de comentar o caso e de dar entrevistas sobre as agressões que ele teria provocado nela, né? O processo ainda está sendo rolado um processo de calúnia do Ives contra a Pamela. Na decisão, a juíza do caso ainda destaca, né? Que é impossível analisar um pedido, além da concessão de tal pretensão deles, negando aí que a pessoa pudesse impedir alguém de dar entrevista ou de os vídeos circulassem na imprensa. Esse caso aí do Ives causou uma enorme repercussão também, inclusive ele foi demitido da produtora do chão de avião, que era, foi por muitos anos, onde é que ele surgiu ali, ele trabalhou muitos anos ali, ele foi demitido, a produtora já informando a questão dele. E os vídeos gravados estão sendo investigados pela Polícia Civil. Além da mulher, ele teria cometido essa agressão aí, na verdade ele agrediu a mulher na frente da filha e de outras duas pessoas que viram agressão na imagem, é possível acompanhar esse caso. É o que eu sempre digo, né, Leandro? Contra fatos não há argumentos. Principalmente a imagem aí mostrando, não tem o que possa ser feito, né? Com relação a preservar a imagem, enfim, porque como as imagens foram divulgadas, as câmaras de segurança estavam registrando, todo mundo viu que sim, que ele é culpado, que ele é covarde e um agressor que merece ser punido. A gente espera que a justiça do Brasil, que é muito falha, né, traga as devidas punições para esse cara também. Porque não é porque é cantor, é porque é famoso, o cara pode sair por aí cometendo esse crime, né? A gente sabe que nomes muito mais relevantes, como por exemplo, o cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo, a dupla Vitor e Léo estourou no Brasil inteiro, muitos fãs, e aconteceu o mesmo. Aconteceu o mesmo, a ex-mulher do Vitor foi a público, relatou que foi empurrada grávida da escada, na época que eu acho que, acredito que fazem uns três anos, o irmão dele, o próprio Léo Chaves, se separou da dupla, agora é apenas Léo, e acabou a dupla, por quê? Porque esse tipo de pessoa não tem espaço, muito menos no meio artístico, né? E o que a gente fala, né, esses artistas, eles são um exemplo para quem os segue, né? Com certeza, quantos fãs se inspiram neles, né? Fazer um ato disso é lamentável, inclusive o Ives gravou um vídeo agora de manhã na internet, divulgou aí, mas no pronunciamento ele não falou em nenhum momento sobre a agressão, né? Ele só disse que está magoado com o que estão falando, que não é bem assim, mas o vídeo prova claramente que ele cometeu esse crime, né? Uma das coisas que me incomoda nesse vídeo, ao ver esse vídeo aí, o fato de o homem estar agredindo a mulher, isso a gente sabe que é corriqueiro, isso a gente sabe que acontece no Brasil, mas é o fato dessas duas pessoas que estavam presentes lá... Não fazerem nada, não fazerem nada. Mas é o que acontece ultimamente, alguém vê um acidente, ao invés de ir lá e ajudar a pessoa, a pessoa filma, é assim que acontece, é isso que está acontecendo no mundo. Se você está vendo isso em casa, conhece alguém em casa assim, denuncie, ajude essa pessoa, não deixe isso acontecer. Vá na delegacia, procure a justiça, os casos de violência são mulheres, estão cada vez aumentando mais agora, de denuncia, né? Denuncia esse caso, esses caras precisam estar presos aí, que em barato e mulher, né? Não é normal, não é mimimi, não é qualquer coisa, a situação aconteceu, acabou a carreira, ai, coitado, vão acabar com a carreira dele, vão acabar mesmo, porque o homem covarde, o lugar é atrás das grátis. Tem que pagar pelo que chega. Já! Vamos trazer então um destaque, o que você vai falar do Bill Araújo, isso? Olha, vamos falar então do Bill Araújo, olha só, gente, para quem não sabe, o Bill Araújo, ele foi segurança da Mayara e Maraíza, há uns anos atrás, antes de ser... Não era da Marília Mendonça? Esse é o do Big Brother, né? Esse é do Big Brother, também da Marília Mendonça, olha só, há alguns anos atrás, ele foi segurança da Mayara e Maraíza, ele chegou então a namorar a Maraíza, se não me engano, só que por algum motivo, a Mayara, dessa dupla, que são irmãs gêmeas, acabou demitindo ele, por quê? Porque ele chamava muito mais atenção do que as meninas, né? Então elas tinham que contratar um outro segurança para estar junto com elas, mas mais para meio que proteger o Bill Araújo do assédio das meninas. Já é igual você ir num casamento mais bonito que a noiva e o noivo, né? É verdade, de fato. Não tem como. Foi isso que aconteceu, e é bem engraçado esse caso, porque ele foi segurança da Mendonça, como é que é o nome dela? A Marília Mendonça. Isso, da Marília Mendonça. E a Marília Mendonça, lá no Altas Horas, estavam junto a Mayara e Maraíza, ela perguntou, por que vocês despediram o Bill? Aí eles contaram esse fato e tal, o Bill chamava muito mais atenção. Foi isso mesmo que aconteceu, acho. Ele chegou, inclusive, a namorar a Maraíza, né? Por um tempo ali, despediu o namorado da irmã. Muito bem. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que estão ligadas com a gente, participando. A Clesi, boa tarde, Clesi. Uma boa semana para você, com muita luz, muita felicidade. A Iri Custódio ligada com a gente, também a Marlova da Silva Sirena. Uma linda tarde e esse trio maravilhoso. Maravilhosa é você, tá bom? Um super beijo e uma boa semana. Leandro, e agora? Que informação você vai trazer para a gente? Nós estamos acompanhando os casos de aglomerações aqui. Bom, a vacinação está andando bem aqui na nossa região. Cada vez a gente vê mais gente vacinada, mas não é porque a vacina está em andamento que as pessoas já podem se aglomerar por aí sem usar máscara e fazer festas. A polícia, no fim de semana, terminou com duas grandes aglomerações. Uma em Erebango. 55 pessoas estavam numa casa, num estabelecimento comercial lá na linha Rabelo, no interior do município. E também lá em Irval Grande. Dessa vez, na área central da cidade, na rua José Bonifácio. 50 pessoas em Irval Grande. Nos dois casos, os proprietários dos locais foram autuados aí, a multidão foi dispensada pela polícia e agora eles vão ter que comparecer à justiça, né? E fica aquela nossa consciência para as pessoas novamente, conscientização para as pessoas novamente não se aglomerarem, né? Que a pandemia ainda está aí. Isso mesmo. E Erestim hoje está vacinando as pessoas de 34 anos completos ou mais e também aqueles que tinham agendado a segunda dose. É importante reforçar, né, Leandro? A evidência da segunda dose, porque apenas uma dose ela já protege, mas a segunda dose ela é o reforço completo, né? Que todos precisam. Então você que tem 34 anos ou mais e mora em Erestim, se dirige até a central de vacinação para estar imunizado e também dar um alívio a todos, né? Para vacinar, vacinando você cuida de você, cuida da sua família e cuida também das outras pessoas, né? E as outras cidades aqui da nossa região também estão vacinando, viu? Está avançando. É, a cidade mais avançada até o momento é Benjamin Constante do Sul, né? É verdade. Lá, 20 anos, a partir dos 20 anos... 18. 18 hoje. 18 anos. Está liberado, então, praticamente para toda a população de 18 ou mais. Toda a população maior de 18 já pode se vacinar. Então a imunização está correndo bem. Com certeza. E muita gente, se você falasse aí da AstraZeneca, né? Está com essa vacina atrasada, né? Exatamente. A gente tomou. Tem que tomar, viu, gente? Não dá para se assustar por causa daquela história do efeito colateral. É melhor estar bem protegido do que depois ir para a UTI. E sem contar que também está sendo feita a vacinação da influenza, né, Leandro? Que é a gripe. E muitas pessoas não estão se vacinando. Tanto que nos anos anteriores era demorado para abrir para o público geral. E nesse ano os grupos prioritários não compareceram. Então o Ministério da Saúde já abriu para o público geral. Então você que quer se vacinar, você que quer estar protegido nesse inverno, porque as mudanças de temperatura e amplitude térmica estão muito constantes, né, Leandro? E é a vacina da H1N1, né? Quem lembra, lá em 2009 nós tivemos aí uma pandemia. Não foi uma pandemia, foi uma epidemia, né? Epidemia da gripe H1N1, né? Que foi grave também. Então agora tem que ir à vacina. É de graça, né, gente? Lembrando que tem que dar um intervalo de 15 dias entre a vacina do H1N1, da influenza, e também da Covid. Se você fez uma, espera 15 dias, está no teu tempo, faça a outra também. Informe-se sempre na unidade básica de saúde do seu município. Agora eu quero mandar um abraço para mais gente que está participando com a gente. Olha só, bastante gente ligadinha no direto da redação. Boa tarde, ótima semana para vocês. A Ivone Fátima participando. Boa tarde, Ivone. Uma ótima semana. Também a Vera Lúcia Azevedo. Boa tarde, ótima semana a vocês. Dia lindo hoje, abraço. Dia lindo mesmo, hein, Vera? É para a gente ficar feliz, para a gente ficar animada e encarar mais essa semana que já marca a metade do mês de julho. Também o Sérgio Solange participando. Boa tarde, boa tarde para vocês. Aquele abraço e uma boa semana. A gente dá sequência agora, então, aos signos falando de leão, virgem, libra e também escorpião. Vamos lá, então. Olha só, para o signo de leão, você se prepara para lidar com mudanças devido a Plutão. Plutão tensionado. A lua nova na área de crise pode lhe levar a enfrentar os contratempos. Já no signo de virgem, a vontade de estar entre amigos pode crescer. É essencial não negligenciar, então, o isolamento social, né, gente, decorrente da pandemia. Já o signo de libra, devido a Plutão tensionado, tente não deixar que problemas familiares lhe afetem. A vida profissional pode se mostrar, então, mais interessante. No signo de escorpião, busque se esgotar, tentando neutralizar o negativismo alheio, pois Plutão tensiona o setor comunicativo. Está certo. E eu quero falar para vocês de uma, algo que o Senac de Erechim, do Sesc de Erechim, desculpa, bem dizendo, está promovendo que a edição do projeto Partiu Natureza, Leandro. Olha que bacana. Tu gosta de fazer trilha, esses eventos em meio à natureza? Bacana, gosto, gosto, sim. Agora, na pandemia, está meio difícil de poder sair, mas é bem bom, né? E você gosta já? Não, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de ficar em casa. Mas, enfim, brincadeiras, diversão e contato com a natureza. Estas são as principais atrações do Partiu Natureza, evento do Sesc Erechim, que acontecerá no dia 1º de agosto e promoverá um passeio a Itá. O pacote inclui entrada do parque, almoço, tirolesa, arvorismo, ecoparque, funicular, transporte, seguro-viagem, camiseta, sacochila, squeeze e garrafinha de água. As inscrições podem ser feitas no Sesc Erechim até o dia 28 de julho. Tu já fez uma matéria na tirolesa, né, Leandro? Já, mas é a tirolesa de Valgrano, que deu eu, hein? Não é a de Itá. É menor, é maior? A maior, é maior, é de um quilômetro e meio que fica lá na divisa do Goiouen, né? Mas essa de Itá também é muito boa, é muito bacana essa iniciativa do Sesc aí, principalmente por pessoal agora, né, que vai poder sair de casa com toda a segurança. Com certeza. E nós temos aí uma região... Um passeio ao mar livre também, né? E o Flutus conhece bastante aqui na nossa região, nós temos lugares muito bonitos, né? Belíssimos. É, até Machadinho, aquela região de lá, Marcelino Ramos, ali toda a divisa do Uruguai. É, são muitos lugares bonitos pra passear. Quem gosta de natureza, quem não gosta, tem opções ali bacanas, mas pra sair ali com toda a segurança, né, turismo. Quem acha que precisa ir muito longe pra fazer um passeio, se engana, né, Leandro? Aqui na nossa região tem bastante opção e tá bem todos... E o bom é que todos têm segurança aí, né, com essa pandemia. Muito bem. Quero mandar um abraço também pra Marinês, que tá participando com a gente. Boa tarde, boa tarde, Marinês. Uma boa segunda pra você e a gente vai pra próxima informação. Mas antes eu quero mandar um abraço pra Loiva, Alô, Loiva, tá ligada com a gente. Ô, Loivaninho, um beijo pra você, obrigado pela companhia. Com certeza. Vamos falar agora a previsão do tempo. Patrick, nós temos a imagem aí do dia de agora, nesse momento, olha o céu, tá bonito esse céu, hein, já? Você tá achando o céu azul aí? Você é do Grêmio ou do Inter? Eu não sou do Grêmio, por causa que eu gosto de azul. Um céu, então você que é gremiço, céu azul aqui em Erechim, nesse momento. Um céu gremiço. Mas o céu vai ficar assim porque nós estamos aí numa chegada de até pelo menos a metade dessa semana, viu? Depois ele vai nublar aí e vai chover, porque está entrando no Rio Grande do Sul uma massa de ar frio aí que promete para a próxima quinta-feira ao menos 12 milímetros de chuva. Mas o que as pessoas precisam ficar atenta é a mudança brusca de temperatura. Verdade que vai registrar temperaturas negativas na próxima semana, Leandro? Olha, lá na segunda-feira da semana que vem, nós temos zero grau previsto. Nossa! Então, daqui a sete dias, zero grau. E nessa semana, hoje, a mínima vai ficar em nove e a máxima em 22. Amanhã, nove e 23, depois onze e 23. Então, nós vamos ter essa amplitude térmica aí com temperaturas mais frias no início da manhã e também no final da noite, quando a saída do sol. E durante o dia, né? Quando tem o sol aí, o calor vai ser maior, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas. Vai ter aquele efeito cebola, né? Que a pessoa sai bastante encasacada, tira tudo e coloca de novo. E na quinta-feira aí nós já temos uma previsão de chuva aqui para a nossa região quando a temperatura deve ficar um pouquinho menor. Onze e dezessete, tá? Então, fique atento aí você, meu amigo, minha amiga. Essa semana, quinta-feira, sexta, tem previsão de chuva. Mas até lá, o tempo fica seco e o céu vai ficar azul, assim, com esse calorzinho. Tá certo, então. Já, pode trazer para a gente o seu próximo destaque? Vamos falar do Luciano Zafira agora. Vamos falar, então, do Luciano Zafira. Olha só, ele teve uma melhora. Para quem acompanhou semana passada, a gente falou que ele estava num estado de saúde bastante crítico, estava entubado. Ele continua ainda na... Enfim... Na UTI? Na UTI, na verdade, é, nessa intensiva, né? Ele teve uma melhora progressiva agora, mas ele continua ainda nesse... Foi desentubado, no caso, né? Foi desentubado, mas ele continua ainda em terapia intensiva. Tá certo. Ele chegou a largar um vídeo na internet falando da situação, de como ele se encontrava, agradecendo pelas orações. Ele está bastante debilitado. A gente vê pelo vídeo que ele se mostra bastante debilitado. E ele está sem previsão ainda de alta, né? Ele está internado lá no Copstar, lá no Rio de Janeiro, um baita hospital. Está sendo muito bem cuidado. E é isso, né, gente? Vamos seguir com as orações que ele melhore com as consequências. Todas as pessoas, na verdade, já que se recuperam, que passam por um longo tratamento, elas recebem, vamos dizer assim, uma nova oportunidade de vida, né? Tem gente que precisa aprender a falar novamente, porque você fica todo aquele tempo desacordado, você perde suas habilidades, fazer fisioterapia, enfim, vários tratamentos, porque você se desliga um tempo ali, né, de tudo, da vida, e depois volta e precisa reaprender do zero, né, Leandro? É verdade, né? E até destacar o trabalho desses profissionais, dos fisioterapeutas, dos psicólogos, que têm trabalhado aí nas UTIs, com o retorno das famílias também, né? É verdade. Existem aqueles médicos que estão diretamente lá na UTI, os enfermeiros, que são grandes heróis, mas essas equipes de apoio também têm sido fundamentais aí para poder fazer as pessoas voltarem ao normal, porque essa doença tem aí uma pancada muito forte, né? Com certeza. E agora a gente vai dar sequência ao horóscopo, falando de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Vamos lá, então. Olha só. Para o signo de Sagitário, é fundamental cuidar do patrimônio, pois a tensão plutoniana sugere desafios. A lua nova no setor íntimo traz frescor à vida privada. No signo de Capricórnio, busque não deixar de lado sua individualidade. Como alerta, Plutão tensionado avisa, hein? As parcerias, então, podem se renovar e levar experiências intensas. Já no signo de Aquário, a lua nova tende a lhe fazer sair da rotina. Procure agir com senso crítico e cautela devido à tensão plutoniana. No signo de Peixes, procure ser criterioso do ponto de vista social, devido tanto à pandemia quanto à tensão de Plutão. Tá certo, então. Essas foram as previsões dos astros para essa segunda-feira. E atenção, você estudante, pai, tio, responsável. As inscrições para o Enem terminam na quarta-feira. Provas digitais e impressas serão aplicadas em novembro. A gente começou esse ano, Leandro. O Enem, que foi realizado, 2020, foi realizado no ano de 2021, né? E a gente ficou na dúvida, todos os alunos, enfim, professores, comunidade escolar ficaram na dúvida se ia sair a edição 2021, se seria neste ano atual. E sim, o Inep demorou um pouquinho para se manifestar, mas foram abertas as inscrições para o Enem. E até essa quarta-feira, então, elas seguem. Não vai ser prorrogado o prazo. Você que precisa se inscrever, você que conhece alguém que tem a intenção de se inscrever, é até essa quarta-feira. E as provas, então, serão realizadas em novembro. Tanto na modalidade digital, quanto na modalidade física, né, Leandro? É muito importante que os estudantes que querem cursar um curso superior se inscrevam mais nessa oportunidade. É, está aí essa oportunidade, né, para o pessoal. Se bem que está muito difícil aí essa questão das inscrições, é bem difícil, né? Mas você tem que tentar, né? Está aí a oportunidade, né? São, se não me engano, 130 mil vagas disponíveis. Bastante vagas mesmo. É importante aí o pessoal tentar e quem busca, né? Além das universidades, além das universidades privadas também, daqui a pouco tem as universidades federais. Só não estuda quem não quer. Isso mesmo. O pagamento é R$ 85,00. É um pouco alto, né? É o carinho, né? Elevado. Até para quem solicitou a taxa de isenção, teve algumas pessoas que foram negadas. E as coordenadorias regionais se manifestaram neste final de semana falando, então, que será ressarcido às pessoas que foram negadas a taxa de isenção, né? Porque alguns tinham direito e foram negados injustamente. Já você tem mais uma informação para trazer para a gente? Vamos falar do Carmo Dallavec, a gente. Vamos falar, então. Super bonitão lá na dança dos famosos, na super dança dos famosos, né? O ator de 49 anos. Vale lembrar que ele é da Grande do Sul, da uma cidade vizinha aqui de Carazinho, né? Aqui do Norte mesmo. Aqui do Norte gaúcho mesmo. Olha só, ele é de Carazinho. Ele começou como jogador de vôlei. E aí ele foi parar na Globo, fez alguns trabalhos como modelo. E hoje ele é ator da Globo, 49 anos ele tem, nem parece. Está na novela Império, nessa reprise da novela Império aí. E ele fez uma declaração ontem, muito bonita, apareceu na dança dos famosos. Falou, se declarou para o marido dele, se declarou para o filho dele. E trouxe uma coisa tona que muito pouco a gente vê isso, né? Falou sobre as mortes de mulheres trans no Brasil e como esses números estão elevados, principalmente aqui na pandemia. E pediu para que a gente ficasse de olho nisso, né? Um alerta também para o nosso governador, que também usou a Rede Globo para falar sobre a sua sexualidade. Quem sabe dá uma olhada maior e tem políticas públicas para esse pessoal aí, para o LGBTQI+, né, gente? Está certo, então. Já chegou no nosso horário, o programa direto da redação fica por aqui. Já, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Ragnara. Obrigada, Leandro. Obrigado, Ragnara. Obrigado, Gia. Obrigado a você que nos acompanhou. E daqui a pouco, na rádio, bom dia, você reescuta o nosso programa lá. Com certeza, uma ótima semana cheia de luz, cheia de amor e também cheia de positividade. Marca aí no seu relógio amanhã, a partir das 2 horas, tem mais direto da redação para você. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.